Você está ouvindo Musical Especial E neste momento chegamos ao final de mais uma programação da sua Rádio Princesa AM Foram muitas horas de música, de notícias, publicidades, utilidade pública e entretenimento Para fazer seu dia a dia mais feliz O Rádio existe para isso Para levar a informação mais rápido Para tocar a música que você gosta Para lhe servir em todos os momentos Onde quer que você esteja É por isso que o Rádio nunca será superado E ao final de mais um dia de programação Esperamos ter cumprido com nossa obrigação Na técnica se despede agora nosso sonoplasta do horário Dos transmissores, Dona Eura Undim na Correia dos Santos Está de plantão para desligar os equipamentos que serão acionados amanhã já bem cedinho Aqui nos microfones, em nome da equipe Rádio Princesa e de toda a direção da emissora Pedro José Fernandes procede este encerramento Antes de sairmos do ar Vamos rezar juntos Pedindo a Deus uma boa noite E uma manhã de paz Realizações positivas Então Rezemos juntos A oração que Cristo nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino E seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje E perdoai as nossas dívidas Senhor Assim como nós perdoamos os nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas Livrai-nos do mal Amém Desliguem seus receptores A Rádio Princesa está saindo do ar A Rádio Princesa está saindo do ar A Rádio Princesa está saindo do ar Boop, boop, boop.